Você tá aí na camisa, né? Que é uma... não sei se você já tinha percebido, mas é uma roda de trem com asas. Sim. Certo? É a famosa roda alada, que a gente chama. Só que o Flavaro jogou só dois anos com esse símbolo. 40, 41, no máximo 42. Foi quando a gente adotou o símbolo, né? Esse inspirado no São Paulo. Não é mentira, existe essa inspiração. A gente chama aqui de coração de cinco pontas, né? É o coração de cinco pontas aqui, né? Uma aula agora nas mãos. Uma aula de aula, né? Uma aula de aula, né?